Nós podemos também atender puérperas, que são as mulheres que estão no pós-parto, então muitas delas vão ter uma série de dificuldades, elas podem apresentar sim depressão pós-parto, elas podem apresentar algum outro transtorno no pós-parto que não só a depressão, ter algum conflito com a amamentação, tá? Então às vezes ela tá bem, não tá apresentando depressão pós-parto, mas ela tá com algum conflito relacionado à amamentação ou conflitos relacionados à conjugalidade, são tantos os conflitos que podem acontecer aí no porpério também, que cada pessoa tem a sua subjetividade, a sua própria história e que isso pode afetar na maternidade, na forma com que aquela mulher vai exercer a maternidade, que aquele homem vai exercer a sua parentalidade. Então a gente também atende homens e mulheres no pós-parto.